Eu vou deixar você ir, eu vou deixar você ir Só pra te ver voltar pra mim Só pra te ver voltar pra mim Eu vou deixar você ir, eu vou deixar você ir Só pra te ver voltar pra mim Só pra te ver voltar pra mim Eu vou deixar você ir, eu vou deixar você ir Só pra te ver voltar pra mim Só pra te ver voltar Me chora, meu bem É apaixonado É o que me liberta É o que me apresenta no momento Tem que respeitar É pra tocar no paletão Para, não tá lá E solteiro, você tá bem melhor Terminando suas amigas Todas horas Todas horas, sempre se trabalha E tudo que eu vou Quando você vê o tamanho da sua cama Vai se perder no labirinto do seu papo Pode correr, vai parar no nosso passado Vai doer, vai doer, vai doer E pouco a pouco você vai ver O seu sorriso desaparecer Se eu fosse você, eu não comemorava Eu no seu lugar, eu acho que chorava Ninguém comemora quando perde o amor Daqui a pouco sua cabeça esfria Tá correto, mas aquilo que já tinha E é vontade de superar o amor Oh, 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 oh Maralô é o amor Amor Se inscreva no canal Se inscreva no canal